E falando em endereço secreto em São Paulo, gente, Casa da Carbonara, não é um restaurante oficialmente, mas quem gosta de gastronomia ou curte já esteve aqui. E aí, João. Tudo bom? Mais um tempo, né? Que maravilha, cara, quanto tempo, né? Bom se ver assim. João é historiador, cientista político, mais do que isso. Faz um dos melhores Carbonaras da vida. Sabe de onde surgiu a ideia até aqui? A gente foi gravar no Fã Mosteria com o Marco Rezende. E aí ele falou, a receita é do Carbonara do João. Falei, opa. Então a gente vai lá pro João. É o Marco é generoso. João, como que a gente começa? Então a gente vai começar com a pimenta do reino. É uma coisa que eu aprendi com um cozinheiro amigo meu. Que é dar uma tostadinha na pimenta do reino. Pra extrair os óleos, os óleos essenciais dela, digamos assim. Que legal, dá uma tostada. Uma tostadinha leve, tirar um pouco da água e extrair um pouco dos óleos. Até o cheiro dela subir bem. Aí a gente começa com a pancheta ou com o guanciale, seja lá com o que você tá fazendo em casa. Eu vou fritar ela em fogo baixo. Tá. Por que é fogo baixo? Porque eu quero extrair o máximo do óleo dela, deixar ela mais crocante possível. Sem queimar. Sem queimar. Como que surgiu o Carbanara? Você tem uma história que acabou virando um mito, uma lenda urbana que é repetida com muita frequência. Que é de que os soldados americanos teriam chegado com ovo em lata, em pó e com o bacon. Isso teria, enfim, feito com que os cozinheiros na Itália, com os cozinheiros que os receberam, um deles pelo menos, tenha feito uma adaptação da cozinha clássica italiana, romana. e fez uma prática que virou a carbonara. O macarrão ficou 11 minutos na água fervente. Essa quantidade de água para o macarrão é muito importante, né? É, é bom não ter água de mais, nem água de menos. Qual que é a proporção? Dizem um litro por cada 100 gramas, assim. Eu vou dar uma chacoalhada boa para ela não estar grudada. Eu já mexi um pouquinho durante o cozimento. Agora eu vou misturar aqui. Agora, eu acho que a parte mais importante da carbonara é baixar a temperatura da massa antes de misturar o ovo. Eu vou ficar aqui do lado de fora do fogo. Eu, inclusive, nem vou botar o fogo. Eu vou até desligar o fogo com essa boca aqui. Ó, aqui tem o queijo e o ovo misturado já, certo? Eu vou botar aqui. Eu até acho importante explicar também, eu acho legal, uma dica, é não bater a gema antes de misturar o queijo. As pessoas, às vezes, batem muito para fazer aquela espuminha. Isso não ajuda em nada, assim, a... Porque incorporar o ar na gema ajuda ela a estruturar, mas, ao mesmo tempo, ajuda ela a cozinhar muito rápido também. Então, quando mais grossa ela está, mais lento é o cozimento dela. Bom, espero que esteja bom, que você goste. Maravilha. Vou pegar um gato para você. Estou lá com saudade. Agora, Ju, uma cremosidade que você consegue fazer essa pasta, não dá. O caso do carbonara nunca foi um restaurante, nem um restaurante secreto, mas era um lugar que todo mundo que gosta de comida ou gosta de um bom carbonara, já passou por ali. E aí tem a localização, Casa da Carbonara. Então, a gente brinca aqui. É um restaurante secreto, mas só fechado para amigos.